Música 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 Nossa, que fome Eu vou ir comer Música 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 Caramba, que vontade de tomar uma chocolatada Que eu não posso falar a nome, mas todo mundo já serve por causa da embalagem Música 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 Ué, eu sou seu novo vizinho, você poderia mudar um pouco de açúcar? Claro Música 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 Alô Música Eu tô indo na sua casa, beleza? Que? Beleza! Oh, oh! Tá feio de olhar na minha escraibrada? Jogou uma burra? Vamos! Vai ser uma mala, tô te esperando aqui! Beleza! Agora, eu quero ver o seu chute mais forte! Beleza, manda aí, vai! Vai comigo, vai comigo! Vai! Peraí que eu pego! Peraí que eu pego! Vai, pega a bola! Eu pego! 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 É aqui! É aqui! Tá na hora do meu trabalho! Nossa, eu vou ligar pra esse cara com nome engraçado! Alô? Bom dia! Estamos com um produto especial pra você, senhor! Qual que é? Açúcar! A gente tá com os melhores açúcares da cidade! Você vai querer um pouco? Claro! Por que não? Muito obrigado, senhor! Que nada! Ai, mais uma venda! Uma ligação! Bom dia! Eu preciso de um pouco mais de açúcar, né? Mostra grátis! Claro! Por que não? Fim do supediente! Tchau! Oi, eu sou o Felipe! E eu sou o Amade! E eu sei que quando você acorda de manhã, passa um avião! E eu sei que às vezes você acorda de manhã e faz seu café todo errado! É verdade! Igual pegar o dano ninho, tacar a colher fora e arravar o potinho! É verdade! Nossa, não me bate! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Aqui do lado tem os vídeos anteriores aqui! Fica aqui pra você ver, se você quiser ver, se você não viu! Ou se você quer ver de novo! Ou se você não viu! Ou se você quer ver de novo! Ou se você quer ver! Deixe seu gostei aí pra gente terminar o mundo! Compartilhe o vídeo! E se inscreva no canal! E se inscreva no canal!